Gostei, curti. É longe? Rio de Janeiro. Quanto tempo? 9 horas. Beleza, dá pra descer mano? 9 horas de viagem. Vai indo, vai indo. Eu vou descer aqui nessa paradaria. Eu não sei se vocês te avisaram, mas eu fiz uma malinha desse tamanho. Tô com duas roupas. São quantos dias? Uma semana. Não tenho uma semana. É sério mesmo? Mas é sério mesmo? Não. Deixa o like aí, compartilha esse vídeo e bora que a gente não sabe o que tá fazendo já faz um mês. Partiu! Petrópolis. Partiu, Petrópolis. Sítio do Jean com duas mudas de roupa. Bom dia, pessoal! É isso aí, Jeanzinho! Chama animação, alegria! Alegria! Gente, só pra avisar, eles vieram pro sítio dos meus pais e eu não convidei ninguém. Quem não convidou? A Fan Baby convidou. A Fan Baby convidou, te vira com ela. Ah, entendi. Ah, Fan Baby, tudo bem? Então tá, não, brincadeira. Vamos mostrar o sítio então pra vocês, que eu estou animado. Porque agora vocês vão conhecer minhas cabras, vão conhecer minhas... 11, quando a gente chegou, tava muito escuro, a gente não conseguiu ver nada. Aqui é um breu a noite. Ai! É, filho, né? É isso, tá pra chegar... Rapaziada, chegamos aqui. Como vocês estão vendo, vocês estão cegos, né? E o Jean vai apresentar a gente o sítio. É sítio que fala? É um sítio. Porque não é granja. É, não é uma fazenda, porque assim, não tem vários animais. É só um sítio, é só um contexto. Ai, a gente tá tipo cabelo rosa, amarelo, amarelo... É, é dureza. Olha só, vamos começar por aqui. Vamos lá. Aqui é o lugar onde as cabras dormem. Elas agora estão pastando, mas elas... A cabra dorme melhor que eu, cara. Ó, tá limpinho, ó. Tá bem limpinho, ó. Caramba. Essa aí pra vocês verem. Pode dormir aqui? Cabe dois? Acho que não é muito indicado. Mas olha só, tem a comida das cabras. Olha aqui tudo. Ela come isso? Ela come o quê? Ela só come isso? Não, mas ela come o quê? É isso aí. Ah, o capim? Isso não é capiça, é feno. O que é feno? Porque muita gente não sabe. Feno é isso, rapaziada. Que eu também não sabia. Eu não sabia. Eu sou um caipira agora. Elas comem água e elas comem... Elas comem água, que legal. Não, elas bebem... Não, elas não comem água, galera. Elas bebem água, querida. A gente não sabe mais o que tá falando. Mas olha só, tem uma aguinha aqui. Ai, gente, eu vi elas nasceram. Elas fizeram um ano, dia 23 de julho, sabia? Um ano. Um ano. Elas tem só um aninho. Não, mas calma aí. Ela fica aqui. Ai, elas estão ali. Já... Vamos ver. Devagarzinho, vem cá. Não pode ficar, né? Favo. Tem que falar com elas assim, ó. Favo. Favo, amigo, meeeem. O Chico é a mão, senão eles vão correr, porque eles têm medo. Aqui, ó, eles ficam cercados assim, pra eles poderem ter liberdade de comer tudo. Porque se eles ficarem soltos no sítio, eles podem comer plantas venenosas. Então aqui, a gente sabe que não tem nenhuma planta venenosa. Pra cá, tem flor e tal. E eles podem passar mal, dependendo do que eles comem. Então aqui, eles ficam nessa grande área, você consegue ver ali, ó. Cercado até lá embaixo, que eles conseguem caminhar e correr isso aqui tudo, e comendo. E de noite eles vão dormir. Tá legal que as cabas vivem melhor que tu, né? Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida. Seus pais gostam mais delas do que de você? Ela... Não sei. Talvez sim, sabia? Cadê? Ele morre? Não, ele é lindo. Põe a mão pra ele. Olha só. Põe a mão pra ele. Não, sério, ele vai me morrer. Não, ele é perfeito. Não, ele é perfeito. Põe a mão pra ele. Põe a mão pra ele. Põe a mão pra ele. Esse é o favo de mel. E aquela é a lua de mel. Favo. Favo. Como é que é? Favo. Faz aí como que é? Favo. Meu amigo. Meu Deus. Fala comigo mesmo. Favo. Nossa, você até assustou ele. Eles não querem mais. Beleza. Uma pessoa surgiu do nada que não vai apresentar, chefe? Verdade, é mesmo. Meu Deus, cara. Verdade, a Letícia veio aqui também, tá aqui com a gente. Duas Letícias. Duas Letícias. F total, né? Se Letícia... Uma coisa é difícil. Imagina duas. Imagina duas Letícias, gente. Deixa eu pegar um pouquinho. Olha lá, pronto. Acabou de sair de... Ó. Cadê? O que é isso? Ô, chefe. Que piada. Que piada. Porque ele vai brigar com essas coisas aqui. Eu não queria falar nada, não. Mas aqui tem uma história de coisas macabras. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A noite aqui é muito escura. Não pode isso na hora que eu estiver dormindo? É, eu também. Por favor. Olha só. Então aqui é o algodão. Olha esse aqui. Eu gosto desse conceito dessa planta, porque ela secou. E agora estão começando a dar uns frutos. É como a vida. A vida às vezes vem e seca e tira tudo que você tem de esperança. Mas do nada, ela floresce. Ai, gente. Isso aqui é meu pai e minha altura. Olha só. É o seu Jorge. Meu pai. É o dono daqui. Pera aí. Deixa eu ver o tamanho. Amei. Tá com razeia, ó. Chega, embaixo do seu peito. Caramba. Chegou agora e já tá... Meu Deus. Olha isso. Mas parece mesmo. Nossa, tem uma foto legal. É bonitário. Na cabeça. Olha só. Você na cabeça? Na cabeça. Eu sei. Não vai quebrar não? Quebra não. Quebra sim. É forte, é forte. Ó. Dirigindo o meu carro. Dirigindo o meu carro. Eu não vou. Pode ser a chacarinha. Tá bom, vamos sair daqui que agora eu já tô gostando dessa posição. Qual que é o próximo passo? Aí subindo pra cá, a gente chega na piscina. Olha quem está vindo ali de longe. Olha ali, olha ali. Meu pai. O meu pai. O nosso pai. Nosso pai. Dá um oi pro pessoal do Final Level, meu pai. Um abraço pra todos aí, beleza? Olha. Valeu. Aqui virou na direita. Ô Jean, o teu pai é mais legal que tu. Ele é muito fofinho. É o Bunny, meu cachorro. Bunny. Bunny. Como é o nome? É Bunny. Veja ele. Veja ele. Ele quer colinho, Bunny. Ai Bunny, eu te amo. É pra beijar, né? É pra bater no cachorro, não. Só bater. Eu te amo, Bunny. Gente, a história do Bunny é muito linda. Sabia que a gente adotou ele. Ele tava na rua. Olha que gostosão, olha que gostosão. Ele é muito fofo. Ai, deu. Ele corre, mano. Não dá pra aguentar, não. É atleta. Olha lá. Tá quentinho. Uma piscina mara. Tá quente? Quente. Ela não tá de casaco. Ela enfrenta o frio com coragem. É desculpa. É desculpa. Tá vendo? Briga, briga. Não briga, não briga. Não, não, não. Calma, calma. Vamos fazer a disputa das duas, tá? Duas, Letícia. A gente tem que chamar uma de Letícia. Chamar duas de Letícia não dá. Verdade, tem que colocar o apelido. Até porque o meu nome é Cappuccilli. É, mas... Cappuccilli. Começa pela idade, pera. Quem nasceu primeiro? Quem nasceu primeiro? Cinco. Você tem quantos? Vinte e dois. Ah! Velha! 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 É brincadeira, gente. Eu acho que ela escolhe então, né? Não, quem escolhe é ela. A Letícia. A Letícia escolhe, é isso que eu falei. A Letícia é hoje. Tá bom? Hoje, só hoje. É, não deu certo a pena. Não deu, não deu, não deu. É uma bomba de novo aí. Aqui temos a piscina. Aí aqui... Então, aqui é uma história que depois eu vou contar pra vocês. Não é nesse vídeo que eu vou contar. A história de terror sobre essa casa aqui. Pode criar? Quem que se enterrou aí? Aqui, pra vocês verem. Já teve casos. Não posso citar agora, mas aconteceu uma tragédia nesse banheiro. Onde a gente mora... Eu juro pro Deus. Alguém deu um cabelo. Caraca! Ninguém nunca mais entrou. Isso aqui aconteceu... Realmente aconteceu uma tragédia, tá? Quando a gente pegou esse sítio aqui, eles contaram pra gente uma tragédia que aconteceu nesse banheiro. Depois eu vou contar pra vocês. Então... Aí pra cá, a Gisele está subindo, ó. Menina. Já cansei. Pera aí, o sítio dele é até lá, olha ali. O sítio firma ali, Caio. Lá na ponta. É até lá. É na vertical. Caramba. O sítio dele. Ai, ele tá maluco. É até lá em cima mesmo. Que delícia de cachorrinho. Ele tá muito feliz. Ai, que delícia de cachorrinho. Eu acho que a gente tinha que fazer uma aposta de corrida. Então vai. Ai, vamos. Três. Eu tenho uma unidade de peso só. Vamos correr. Dois, três e vai! Vai lá, gente. É feliz. Ai, deixa eles descansarem lá. Nossa! Olha a sedentária aqui. Eu tenho um pé, mano. Ali, ó. Meu pai começou umas plantações de cana, tá vendo? Ali não sei se você consegue ver. Dá pra ver. Aí tá começando a crescer, tá vendo? É bom fupar cana. Fupar cana. Eu gosto. Eu gosto também, amigo. É bom gostoso, pô. É bem interessante. O que é aquilo ali? Aquela casa? Tem uma casinha ali, ó. Ah, não. Ah, que susto. Então, ali se vocês quiserem subir, a gente pode ir no galinheiro. Bora. Ali também é. É sítio. E aquela mulher de branco ali em cima? Ali é no sítio ainda. Então, esse é um galinheiro antigo. Pode pegar ali? Tá desativado. É um galinheiro desativado. Aí olha só, aqui... Eu ia botar as galinhas pra correr atrás de vocês. Vou contar pra vocês uma coisa depois que a gente tiver aqui. Ah, o Chebe gosta de galinha. Porque senão vocês não viriam até aqui se eu contasse. Opo. Aqui, onde a gente tá, foi onde meu pai achou o ninho de cobras que tinha aqui. Aqui tinha o ninho de cobras. É, cuidado. A Letícia desistiu. A Letícia é número 2. Bom, mostrei pra vocês o galinheiro desativado que vai ser ativado. Mostrei várias plantas, mostrei as cabras. Mas sabe o lugar que vocês não conhecem? A sede. Onde a gente chegar na sede, olha que linda. A sede é onde é a casa mesmo. Olha só. Ali é muito lindo. Tia, vamos fazer uma trilha daqui pra lá, rola? Assim, a gente vai ter que entrar na propriedade de outras pessoas. Isso se chama invasão de propriedade. Ah, não. Acho que meio que não poderia. Podem não? É, exato. Não, tenho certeza. Tem que ter uma capa e o título. Ninguém sabe, ninguém tá tomando conta daquilo ali, não. Calma aí, que eu acho que por aqui... Vai subir, vai lá. Eu não tenho roupa pra ir. O Caio da Letra é morto, ó. Se a gente subir mais um pouquinho, a gente consegue ver o cabrito do vizinho. Vocês querem ver o cabrito do vizinho? Então a gente vai subir. Já subi. Vamos, vamos, vamos. Esse tá com o vídeo. Igual, igual. Meu Deus. Vamos descer. Ai, meu Deus. Não conseguiu. Caio ali. Meu Deus. É sério, é escorrendo. Nossa, ia caindo também. Eu fiquei rindo e ia caindo. Cai, gente. Pra o vídeo ficar legal. Não, não vou caindo. Desce aí, gente. Desce aí, gente. Mas qual é o intuito da gente descer aqui? Cuidado. A mão na cabeça dela. Quer segurar? Não, não pode não, né? Porque tem umas madeiras. Fica em cima da madeira, vai tirar. Ah, legal. Gente, aqui seria o lugar ideal. Eu não posso sair, chefe. Não, eu tô segurando você. Cuidado, vocês vão cair. Eu acho que, na verdade, o papá fez uma trollagem com a gente. Porque ele não mandou a gente descer aqui pra nenhum objetivo. A cabra nem quer ficar perto da gente. A cabra nem quer ficar perto da gente. É por causa do cachorro. Ela não quer ficar perto do cachorro, ó. Que isso que ele pegou? É uma manga. Filma aí, filma aí. Ela vai descer? Ela vai descer. Ela vai parar lá embaixo, vai morrer. Ela não vai parar. E a culpa vai ser minha, que eu trouxe. Ela vai parar lá na barra, tá ligado? Na barra de chuca. Ela vai descer. Ela vai descer. Ela vai querer morrer. Letícia, não vai. Vamos descer. Ela queria o papelão. Não, nem inventa. Quem deu? Leandro? Já gostei, já gostei. Ela vai parar lá embaixo. Quero mais duas. Não, mas vem por aqui. Aqui tem um buraco. Ela não vai descer. Ela vai descer. Eu trouxe a Letícia, cara. Onde você encontrou? Achei. Não, no posto ali. Calma, gente. Vai dar tudo certo. Não tá indo. Aí, aí. Vai, Letícia. Eu não sei se tá vendo, Letícia. Mas tem um buraco aqui. Um buraco. Não, ela vai reta. Ela vai reta. Vai. Um buraco, gente. Bota o pé em cima e desce. Vai. Isso. 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 Ela vai me atropelar. Agora você vai ao resto. Gente. Não, não. Vai, amiga. Não dá, não dá. A tentativa foi boa. Não, cara. Ela dá. Cara, mas ela conseguiu. Eu diria 8 de 10. Eu achei muito bom também. Não, não. Lá dá. Ali dá, gente. Gente, eu quero tentar. Eu quero tentar também. Vai. Vai, vai. Bota o pé. Vai, vai. Pulando. Eita. Eita. Já valeu, já valeu. Meu amigo. Se ela... Nota, nota. Nota 10. Nota 10. Sensacional. Gente, chegamos na sede. Depois dessa enrolação toda, a gente finalmente chegou na sede. Esta é a sede. Tem quantos quartos, Jen? Quatro, cinco. Acho que tem cinco. Cinco quartos? Isso. Lareira, tem lareira? Lareira. Tem ar-condicionado? A parte da minha sala, que os outros são normais. A gente vai mostrar a minha casa pra vocês. Sejam bem-vindos, galera. A casa do Caio. Gente! Esse móvel, eu esqueci de contar pra vocês. Esse móvel aqui, aquele outro ali. Meu pai comprou da família desde Dom Pedro I. Ele não tô nem brincando. Não é possível. Então isso aqui dá pra gente vender pro banheiro. Passa a mão aqui pra você ver, ó. Que pesado, hein? Viu? Nossa, eu também abri e foi mal. Desculpa a invasão. É. Do nada. Não tem problema, não. Se isso é que alguém mora aqui, né? E aqui, a lareira, onde vamos nos esquentar essa noite. Eu sempre olho por aí, acho que é uma pessoa de longe, mano. Mas então, isso aqui lembra muito aquela moça que aconteceu aquele negócio lá do banheiro que eu falei pra vocês. Caramba, toda hora é isso, Jair. Gente, mas é uma história real. É verdadeira. E a gente tem também uma outra mansão. O Jair não conseguiu vir. É a mansão dele. A gente preparou a mansão pra ele, mas ele não veio. Ele vai fazer aí do tour pela minha mansão. Ele pode fazer um tour na sua mansão lá na sua casa, naquela casinha aqui, né? Vou colocar um fogãozinho lá. Gostaram? Essa casa. Acabou. Gostaram? Legal. Tchau. Ai, Chef, ficou bom em você essa casinha. Deixa o like aí. Compartilha esse vídeo. Ele deu um cachorro de nada. Um cachorro de nada. Eu espero que tenham gostado que a gente vai ter mais vídeos aqui no sítio, tá? A gente só quis mostrar. Assim que é bom. Assim que é bom. Só da natureza. A gente está na natureza, entendeu? Aqui não tem isso, não. Enquanto a gente para por causa dos aviões, aqui a gente continua por causa dos pássaros. Boa. Caramba. Essa foi muito bom. A natureza é assim. Deixa o like, compartilha, passa para geral e vai ter mais vídeo, né? Deixa o like que a gente vai ter mais vídeos. Inclusive, vai ter vídeos de terror aqui. Vai ter vários vídeos. Vai ter o quê? Tchau, tchau.